Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma maquiagem pro carnaval, uma maquiagem super tendência, tá? Uma maquiagem que vai bombar nesse carnaval, que é com neon, neon tá super em alta, gente, ele é a aposta pra esse verão E não podia ser diferente no carnaval, então eu trago pra vocês uma maquiagem com cores neon, que além de ser super divertido, é super tendência também Então vocês vão estar super fashionistas no carnaval Ao contrário dos outros anos, que eu sempre faço uma maquiagem mais artística, tipo, bem diferentona Esse ano eu quis fazer uma maquiagem minimalista no sentido de detalhes, né? Com mais cor, né? Quis puxar mais, deixar mais na questão do neon, assim, se sobressaindo Então eu não fiz muitas outras coisas diferentes, então tem só os tons de neon mesmo e um pouco de brilho Mais que o normal, né? Do que a gente usaria no dia a dia E eu amei essa maquiagem, eu gostei muito, espero que vocês também gostem Se é a primeira vez aqui no canal, já deixa muito like, se inscreve pra receber os próximos vídeos Falei muito rápido, quase que nem o Eminem Mas é isso, vamos lá começar esse vídeo Bom, gente, então vamos começar Vou começar pela pele, aplicando primer Eu adoro esse primer iluminador da Vult, eu uso bastante Vocês já devem ter visto várias vezes por aqui, né? Em seguida, já vou aplicar essa base da Dalla Makeup Base vegana, que eu tenho usado bastante também E eu gosto muito, e ela tem a cobertura muito alta, gente Eu até apliquei um pouco demais ali E ela é um pouquinho mais clara também, mas depois com os contornos e com o bronzer Vai ficar com o tom certo, tá? Agora eu venho com esse corretivo aí da Vult, que faz parte do trio de stickers E eu vou aplicar abaixo dos olhos, mas pra iluminar mesmo Porque essa base, ela já cobre bastante Então só pra dar um pouco de iluminação E depois eu venho com esse pó da Yves Saint Laurent, que é um pouquinho mais escuro Então já vai igualar o tom do meu rosto com o tom do corpo, enfim Em seguida eu venho com o marrom mais frio da paleta de contornos Lovely Colors da Louis Ancy E vou começar a fazer o contorno do rosto Então eu vou contornar a bochecha Também gosto de aplicar um pouquinho abaixo do queixo Nas laterais do queixo E depois eu venho com o tom mais quente dessa paleta E aplico um pouco acima do contorno Pra deixar com o ar mais bronze mesmo Um pouco mais escuro o tom do rosto também Eu tô muito branca no rosto A gente pega só no... Agora venho com o blush 05 da Vult Vou aplicar nas massas do rosto Também aplico um pouquinho no nariz, enfim E já venho com este iluminador de conta-gotas da TIG Que ele é maravilhoso, gente Tem tudo a ver com carnaval Também já levo pra baixo das sobrancelhas Já aproveito e ilumino abaixo das sobrancelhas também E agora já vamos partir pros olhos Vou começar esfumando o côncavo com este tom de marrom E essa é a paleta de 28 cores da Belly Angel Em seguida eu venho com essa sombra laranja neon É uma sombra cremosa Eu não sei a marca pra falar pra vocês Porque eu recebi e não tem marca Mas eu acredito que vocês encontrem em qualquer lojinha De acessórios, lojas de maquiagem, enfim Porque eu sempre vejo em lojas de acessórios Depois eu vou voltar com aquele marrom Pra marcar novamente o côncavo Pra ficar bem diferenciado os dois tons Entre o neon e o marrom Agora venho com um delineador líquido Esse é da Dylos E vou fazer um olho de gatinho bem caprichado Em seguida eu venho com uma sombra neon rosa E vou fazer só um tracinho no final do delineado Só pra dar um detalhe ali abaixo do delineado Bem no canto externo Depois eu venho com a sombra neon azul E vou fazer uns pontinhos abaixo dessa sombra rosa E um pontinho também no canto interno dos olhos E depois eu venho com a sombra verde neon E vou fazer uns pontinhos acima da sobrancelha Ficou bem sutil E também fiz um pontinho no cantinho interno Com essa sombra Agora venho com os cílios postiços Que não pode faltar, né gente? Dá todo o diferencial na maquiagem Principalmente uma maquiagem com bastante cor Depois eu vou juntar os cílios postiços Com os meus cílios com máscara Venho com o iluminador contador de gotas de novo E vou aplicar a rente aos cílios inferiores Pra iluminar um pouco abaixo E vou aplicar mais um pouco como iluminador Porque carnaval, né gente? Pode E aí pra finalizar os olhos Vou aplicar máscara de cílios Nos cílios inferiores E pra finalizar a maquiagem Batom rosa neon também E gente, eu adorei essa maquiagem E vocês? Me contem aí nos comentários Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Da opção de maquiagem que eu trouxe pra vocês Se vocês gostaram Já deixa muito like Clica que eu tô só observando Eu tô vendo agora quem tá clicando e quem não tá Se inscreve pra receber os próximos vídeos E comenta aqui abaixo Que eu quero muito saber O que vocês vão fazer nesse carnaval Eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer no carnaval Mas eu quero saber o que vocês vão fazer Então me conta, tá bom? E também me segue no meu insta Pra me acompanhar mais dias de semana E também pra descobrir o que eu vou fazer no carnaval Que nesse momento nem eu sei Mas se vocês me seguirem a gente vai descobrir juntos E é isso, um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau